Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre posso pagar com cartão de crédito, comprando uma moto? Eu posso comprar um imóvel com cartão de crédito? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito impedido aqui no canal porque eu falasse sobre esse assunto. Vai ser bem rapidinho esse vídeo porque eu vou falar bem claro para vocês entenderem bem fácil. Muitas pessoas falam, Leandro, eu posso usar meu cartão de crédito, seja ele qual for a variante, seja qual for a bandeira, pode ser Mastercard, pode ser Visa, American Express, Elo, Hipercar, Diners, qual for o cartão, eu posso comprar um carro com esse cartão? Vou falar para vocês sim. Bem, aqui em São Paulo tem várias concessionárias que aceitam eu pagar 100% uma moto ou um carro através do cartão de crédito e tem casos, por exemplo, à vista, que teve uma época, hoje eu não sei te falar se todas estão assim, mas teve uma época aqui, que os carros podiam parcelar até em 10 vezes sem juros com o seu cartão, exemplo, American Express. Então você tendo um cartão aí, American Express, você poderia comprar um... Poderia não, você pode comprar um carro com esse cartão, né? Mas, Leandro, qual é o limite? O limite, você tem que saber, logicamente, que você vai comprar um carro. Então o American Express é um cartão sem limite pré-estabelecido. Aqueles cartões black do Itaú tem um limite pré-estabelecido, porém ele passa um pouco mais. Um cartão variante gold, plátio, tem limites. Tem gente que tem cartão gold com 50, com 60 mil de limite. Tem clientes que tem cartão com plátio com 80 mil de limite. Então, um carro, por exemplo, de 70 mil reais, eu poderia passar num cartão American Express, num black, num infinity, num gold, num plátio internacional? Pode. Comprar uma moto no cartão de crédito, eu posso pagar 100%? Pode. Depende da concessionária. Eu já vi aqui um inscrito do canal, aqui é amigo de São Paulo também, que ele foi comprar uma moto, custava 49 mil essa moto, e ele foi com o American Express Gold dele. Aí passaram na maquininha POS, sem fio, e passou lá em 12 vezes, ou 24 vezes, se não me engano, passou o American Express Gold dele, a moto à vista. No dia seguinte, estava a moto na mão aí, compra feita pelo American Express, em uma das concessionárias aqui em São Paulo. Vi um colega também comprar um carro, inscrito do canal também aqui, de 180 mil reais no cartão de crédito. Aí foi no American Express, The Platinum Car. Esse que eu mostrei pra vocês aqui, que é esse daqui. E comprar uma casa através do cartão de crédito. Pode. Aí que eu vou explicar pra vocês. Quando você compra uma casa que é com a construtora, e aí tem aquela parte que eles falam assim, você pode dar uma entrada pra mim e o restante financiar com o fundo de garantia, pelo banco. Essa entrada, esta entrada, você pode pagar com o cartão de crédito, porque muitas já tem a maquininha pra receber essa entrada, tá? Então, eu posso comprar um imóvel 100% com cartão de crédito? Não. Não é possível. A não ser que, a não ser que, que você esteja comprando direto com o proprietário, e o proprietário, ele tem uma empresa, ou ele tem uma, na sua residência, uma maquininha, e aí ele vai passar o valor do imóvel no cartão. Mas é quase impossível isso acontecer. A não ser que é uma empresa que tenha aí um grande volume de venda, porque se passar, por exemplo, 300 mil, 400 mil na maquininha de cartão, ela pode ser bloqueada, e aí não funcionar a transação, né? Então, o ideal é, no caso, que você esteja comprando de uma construtora, e a entrada, sim, você pode dar a entrada com o cartão de crédito. Vamos supor que ele pede 150 mil de entrada, e você tem esse limite no cartão de crédito? Pode comprar essa casa, dando essa entrada de 150 mil com o cartão de crédito, e financiar o restante. Vamos supor que seja 500 mil, 150 mil você deu a entrada no cartão de crédito, e 350 mil você financiou com o banco. Nesse momento, isso pode acontecer, tá bom? Então, essa era a dica que eu queria passar pra vocês, essa solicitação de vocês aqui pra mim no canal, então eu estou revelando pra vocês como que pode, se pode, se não pode, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, então, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!